Ó, ó, ó o Nitton. E aí, Nitton, de AW no caminho do rato, 11 a 9, velho. Vocês falam que CS não é Kung Fu, mas velho, quando eu vejo isso daí, velho, eu vejo o Brasil, velho. Esse é nosso estilo, velho. Esse é muito nosso estilo, velho. Você dá duro, você trabalha, você estuda, você rala. Aí quando você consegue o emprego e o carro dos seus sonhos, você sai pra beber e você dá com o carro no muro e perde os dois, porque você bateu com o carro bêbado, tá ligado, velho? A vida é uma só, velho, a ouvida é uma só, velho, não é? Esse round, ele é um round Brasil, velho. Você fica vários rounds pra conseguir o dinheiro da sua, tá ligado? Aí você puxa a W, colete 2, você tá grandão, velho. Aonde você vai? A W, colete 2, você tá grandão, velho, a ouvida é uma só, velho, a ouvida é uma só, velho, a ouvida é uma só, velho. Aproveitei que tem muita gente voltando a jogar, inclusive o Michel. Que porra foi essa? Não, aí não, porra. Aí não, velho. Gal, já falei a tua trua, Pocão. O nome Fúria carrega uma energia ruim. Um torcedor não é curioso por ganhar jogos ou títulos. Um torcedor fica curioso perdendo pra eco, tomando viradas impossíveis. Não, porra, agora é o nome. Gratidão. Lúcido, lúcido. Eu ia até lúcido. Vai, caverna, que eu vou matar o cara aqui. Vou matar o do ar, tá? Tá. 25. Tá. Embaixo? Embaixo. Aí, de repente, você fala. Olha lá o drop. Olha lá o safe. Os melhores... Melhor dupla do Brasil. Olha lá. Foi só sair da fúria. Aí, velho. Se o Arte sair, ele monta um time e ganha da fúria. Aí você vai falar. Olha lá. Olha lá o Arte. Foi só sair da fúria. Se o Guerri sair e montar um time, ele ganha da fúria. Tá ligado? Porque talvez lá ele vai poder fazer o que ele quer. Você vai falar. Olha aí. Olha aí o Guerri. Agora eu tô ensinando o Guerri. É só sair da fúria. Praticamente, o problema é a fúria, tá ligado? Então, hoje, a única frase lúcida que eu ouvi nesse chat foi... Gal, fúria é algo que você fica quando você faz merda. É melhor trocar o nome do time. Correto? É, cara. A única coisa lúcida hoje aí, velho. Seis assim. Papai mandou cinco reais. Ninguém precisa de padrão. Cada um com a sua beleza natural. O cabelo é pra quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de mulher? O Magista aí. Luizinho mandou cinco reais. Manda um salve pro meu amigo. O nome dele é Sérgio Moro. Toma o H fora, tchau. A gente rush aqui pra vocês, ó. Fica só com o oinho aqui, ó. O oinho do peixe aqui, ó. Passou ali na fresta, tá com a malotov. Aí eu tenho que saber a movimentação certa pra você não tomar aqui. Que eu vou mostrar pra vocês qual que é a movimentação certa. Tem que cair pra frente da caixa. Correndo pra frente aqui, ó. Fica só com o oinho aqui, ó. Não tá nenhum fora. Fica só com oinho do lado aqui, ó. Eita, porra. Não é essa mole. Ele joga. Eu que abri, eu que abri. Meia vida esse último. Cheguei pra... Calma. Onde? Meu Deus, meu Deus. Legal, legal, legal. Legal, legal. A hora da liga, a hora da liga. Cresce, bebê. Cresce nele, bebê. Eu vou befar, velho. Fui. Não, não, não. Não, não. É verdade, né? O melhor mapa aí. Tentando chegar, velho. Mudando. Tentando chegar, velho. Tentando chegar, velho. Tu vai tomar também. Tu vai tomar. Tu vai tomar. Tentando chegar, velho. Dá mesmo. Oito de lábio, mano. Fora Guerri mandou cinco reais. NAC, me chama de fúria que eu te mostro as quatro demos. Tirá. 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 Desceu, desceu, desceu. Vai se fuder. NERK Kid Come mandou cinco reais. Olá, NERK. Tudo bem? É, dois de HP. Olha, 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 olha. Ué, o cara ficou boneco. O boneco ficou dentro da Smoke. Calma, boneco. Calma, boneco. Nossa, eu senti uma parada aqui, ó, da merda. Olha lá, a galera falando. Pô, não pega. NAC, pausa a stream, por favor. Preciso fazer cocô. Demorou. Então, vamos todo mundo esperar o cocô do civil aí. E eu vou aproveitar e pegar um cafezinho também. Salve o seu careca de merda. Nossa, cavaram o buraco, hein? Você sabe. Você sabe, bebê. Deixa pro papai. Agora é sério. Na moral mesmo. Gostaria que você olhasse pra câmera enquanto eu te faço essa perguntinha. Vai, faz então, vai. Se o dono faz seu bumbum tremer, dê uma risadinha. Olha aí. Olha aí. Tá nascendo a risada aí no cantinho, né? Safado. Cala a boca e joga. Salve, Gal. Salve. A Beatriz ainda continua sem ser pedida em namoro. A Fúria não está ajudando o TMJ. Tamo junto, é. Falou que ia pedir em namoro quando a Fúria fosse campeã do Major, né? Alguma coisa assim, né? Não quer namorar, velho. Tá fechando. Tá fechando. Tá fechando. Tá fechando. Quando vê, o jogo é jogado, velho. O jogo é jogado. Você lembra? Estavam cheirando cola na fundo da sala. Aqui em sala, nem para a escola. Tira. Fundo 10. Fundo 10 entrando. O TRK esteve na Rússia em 2017. Ela encontrou uma criança na facete a 04 da manhã. Essa criança não conseguia ir do UCS fazer entre o TRK. O garoto irei me ensinar tudo o que sei. Esse garoto era nada mais, nada menos que Donkey. Último fundo, último fundo. Vamos ver. Tira que eu vou cagar. Mandou 5 reais. A Inak, a Inakinho, a Inak. Tira, 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 tira. Que eu vou cagar. A Ineymar, seu gostoso, a Inak. Ah, vai c... Eu vou tirar esses donantes, mano. Isso aí vai dar...